Aracoco Fixa bocadinho, sobre por nós cantou, faleu No Amazonás eu comprei uma canória, eu acho que muito bom E você não consegue morrer, o não aproveita o zócoir Tanto que dá medo, seu motor é um segredo que eu não posso revelar Arakoká kapala Pega os課 po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po, coma-fo-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po- Bogar É papo-po-po-po-po-po-po-po-po-po-por Sota aavi-a No Amazonas eu comprei uma canola Eu abatei muito Barrio Atima forte roula na prova E tu zoa Cora e tanto que dá medo Isso é moto- butterá-tah-tah-tah-tah Tchau, tchau, tchau